Olá! Muito, muito, muito boa noite a você que me acompanha por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programa que eu tenho feito todas as terças e quintas para poder ajudar jovens advogados, jovens advogadas a conquistar estabilidade com atuação extrajudicial com a advocacia contratual, elaborando, revisando ou analisando contratos. E o tema que a gente vai conversar hoje envolve um pouco de tecnologia, trespasse virtual. É um tema muito legal e já surge aí um tanto de interrogação, um tanto de dúvida, porque tem muito a ver com modernidade, muito a ver com discussões da atualidade, e muitas coisas que a gente precisa entender melhor para poder atuar numa área tão bacana e tão desafiadora como essa que envolve a tecnologia e que envolve tudo que a gente tem visto na atualidade. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre os cuidados que o advogado precisa ter para poder atuar com trespasse virtual. Alguns advogados da área empresarial vão até me xingar por dar essa nomenclatura de trespasse virtual, mas eu faço isso porque eu realmente acho que é um nome interessante. Então, vamos lá, vamos começar a conversar. Muito boa noite a todo mundo que está entrando, todo mundo que está acompanhando. Meu grande amigo André, professor André Soares, um grande abraço a você e a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, sobre esse tema que é o trespasse virtual. Primeiro, para a gente poder entender e alinhar e nivelar todo mundo, a gente precisa entender o que é trespasse. Trespasse é uma palavra que, de forma geral, alguns vão ver lá na prova da OAB e nem se lembram o que é, porque já esqueceram o direito empresarial que tiveram. Mas trespasse é nada mais, nada menos que a venda do estabelecimento, a negociação do estabelecimento empresarial. E muita gente confunde-se pensando que estabelecimento é a mesma coisa que ponto comercial. Não, não é. E é exatamente isso que a gente vai entrar agora nesse mérito. Então, trespasse, já está claro aqui para todo mundo, que é a venda do estabelecimento. Então, para explicar um pouquinho mais o que é estabelecimento. Estabelecimento é o complexo organizado de bens para o exercício da atividade empresarial. Então, vamos lá. Vamos imaginar que alguém queira montar uma loja de eletrônicos. Para montar uma loja de eletrônicos, hoje a gente pode optar por uma loja virtual, pode optar por uma loja física. Em qualquer uma dessas opções, a gente precisa de ter um sistema que funcione, precisa ter pessoal para poder trabalhar, precisa ter matéria-prima, ou seja, estoque, compra de estoque, precisa ter grana, precisa de um site, se for o caso de ser online, precisa estruturar vários bens, vários itens diferentes, para poder realizar aquela atividade. Vamos imaginar que você queira comprar um celular, ou queira mexer em um celular e tal, você simplesmente vai lá, passa o cartão de crédito, recebe o celular em casa, ou vai em uma loja, compra o celular, pega ele, já cadastra tudo o que precisa e já começa a utilizar. Você não organizou bens para exercer essa atividade. É muito diferente de quando você quer montar uma loja de comércio de telefones celulares. Você tem que estruturar tudo aquilo para poder funcionar. Isso costuma indicar a minha idade, e na verdade eu brinco que não é da minha idade, é da idade do Tiago aqui que apareceu, mas não da minha, que é da época daquelas lan houses. Hoje em dia eu acho que não tem mais tanta lan house como já teve em outros momentos. Mas a lan house é uma estruturação que você precisa colocar várias mesas, colocar vários computadores, conectar os cabos na internet, ter um encaixe ali para poder receber a grana para quem quer acessar. Eu não lembro disso, nunca precisei usar, mas eu sei que já me contaram sobre o lan house, como que funcionava. E no lan house eu costumo falar que é um exemplo claro de estabelecimento, que é a organização de todos aqueles fatores. Essa organização de todos os fatores acaba provocando uma confusão muito grande. Porque, olha só, uma lan house, se vocês... Vamos deixar a lan house para lá, vamos voltar para a atualidade, tá? Vamos pensar no atual. Você montou uma determinada loja que você comprou, vamos para um restaurante, você comprou as mesas, comprou as cadeiras, comprou o fogão, comprou tudo que é as panelas, tudo que você precisava para poder montar aquele restaurante. Então, você organizou os bens. Organizou os bens para quê? Para o exercício da atividade. Qual atividade? A de fornecimento de refeição em troca de um pagamento. Isso é o estabelecimento. Então, a organização dos fatores de produção necessários para a realização da atividade empresarial, para a atividade empresária. Então, isso é o estabelecimento. O que é o ponto? Aquele local físico que você consegue identificar, você consegue saber onde é que ali tem um restaurante. Então, quando você associa que na esquina da avenida, tal com tal, tem um determinado restaurante, você está associando muitas das vezes ao ponto comercial. Não necessariamente ao estabelecimento como um todo. Então, o estabelecimento típico é exatamente esse, é essa organização desse complexo de bens para o exercício da atividade. Esse, hoje em dia, nós temos que lembrar que o estabelecimento, de forma geral, ele provoca um sobrepreço em relação aos valores dos bens ali organizados. Então, imagine, um fogão, se você comprar um fogão, colocar num canto, pegar mesas, colocar ali um em cima da outra, naquele canto, próximos um do outro, aquilo vai ter um valor que se você quiser vender a mesa, ela vai ter um preço X. Mas se você quiser vender o estabelecimento como um todo, ele vai ter o preço daqueles bens e mais um plus. Então, quando a gente fala em estabelecimento, ao organizar todos aqueles bens, há um sobrevalor em cima daquilo. Aqui perto, na Praça da Assembleia, tem um restaurante que era muito famoso ali, que agora tem uma placa, passa-se o ponto. Quando tem aquela placa, passa-se o ponto, ele está vendendo aquele local ali onde se encontra e, de certa forma, há também uma confusão com o estabelecimento, porque naquele ambiente, todo o que ele organizou para poder trabalhar, para poder exercer atividade, também está ali. Então, há uma confusão, mas são coisas diferentes, porque o estabelecimento inclui algumas coisas até intangíveis, como a marca, como alguns outros aspectos, como uma patente e alguns outros aspectos que, de forma geral, tangenciam aquela atividade que lá está. Então, o estabelecimento, ele é algo que é imprescindível para a realização da atividade empresarial. Eu costumo falar em sala de aula que estabelecimento é um dos pés do direito empresarial. Direito empresarial tem três pés. Um é o estabelecimento, outro é o empresário, e outro é a empresa. Então, estabelecimento é o objeto do empresário para exercer a empresa. É uma tríade, indissociável, praticamente. Basicamente, o empresário depende do estabelecimento para a realização de seus negócios. Eu falei aqui de que algumas pessoas confundem estabelecimento com ponto comercial, e dei um exemplo que algumas vezes podem ter uma semelhança muito grande, mas o estabelecimento sempre é mais amplo do que o ponto. Mas, hoje em dia, nós temos que pensar em algo que é a evolução. E temos que pensar também que essa venda, a venda desse complexo, ela precisa respeitar algumas normas, ela precisa cumprir alguns requisitos. Então, vamos lá. O trespasse é uma operação absolutamente válida, é uma operação que é regulada pelo Código Civil Brasileiro, é uma operação que depende da prática de alguns atos. Pensa, o empresário não pode ser vendido, de forma nenhuma, mas o estabelecimento pode. Por quê? Porque o estabelecimento é o objeto, o empresário é a pessoa. Não se vende o empresário, vendem-se cotas do empresário, vendem-se ações do empresário, vendem-se o que o empresário tem, que é o objeto, que é o estabelecimento. E essa realização desse estabelecimento, ela está lá regulada no Código Civil a partir do artigo 1144. E tem alguns requisitos. O primeiro desses requisitos é que aquela operação de trespasse seja devidamente registrada na junta comercial. É isso mesmo. Quando há uma operação de trespasse, é necessário fazer o registro lá na junta comercial. Para quê? Para dar publicidade daquele ato. E só isso basta? Não. É necessário também, de forma geral, publicação na imprensa oficial. Então, seja para você que está me acompanhando no YouTube, seja para você que está me acompanhando no Instagram, há alguns requisitos necessários para a realização de um trespasse regular. E um trespasse, meus caros e minhas caras, é uma ótima atuação para o advogado. Porque trespasse acontece a todo momento, em todo instante, em todo lugar. Há, sobretudo por causa da pandemia, uma placa, alguém interessado em passar aquele estabelecimento, em passar aquele objeto que ele detinha. Então, quando houver um trespasse, precisa ter alguns requisitos. E por isso, a atuação de um advogado é muito importante para que essa realização, para que essa operação aconteça de maneira regular, de maneira transparente. Então, eu já vi, já mostrei para vocês que é necessário a publicação e a averbação. Publicação no diário oficial, na imprensa oficial, e registro na junta comercial. Só que pode acontecer do empresário não ficar com bens suficientes para poder pagar todo o seu passivo, caso aconteça a venda do estabelecimento, o trespasse. Então, vamos falar isso de outra maneira, tá? Vamos imaginar que um empresário qualquer tenha um estabelecimento específico, que esse estabelecimento coincide com um ponto comercial, e dentro desse ponto comercial ele tem uma série de coisas, tem a marca também ali, o nome do estabelecimento, enfim, tudo ali. E esse sujeito decida vender o seu ponto. Vender o seu ponto, não, eu até brinquei aqui, acabei confundindo, mas nessa hipótese acaba que há uma confusão mesmo. Ele resolve vender o seu estabelecimento. Quando ele vende o seu estabelecimento, ele está vendendo tudo que ele tem, porque ali há uma certa confusão, porque o estabelecimento, apesar de mais amplo, ele não tem muitas coisas além, ele tem talvez uma marca a mais, mas ele vai vender tudo que ele tem. E ao vender tudo que ele tem, se ele tiver algum passivo, como ele vai pagar o passivo? Em tese, ele vai pagar o passivo com o dinheiro que ele receber da venda do estabelecimento. Mas e se isso não for factível? E se isso não for suficiente? E mesmo que seja suficiente, aquele é um dinheiro que o credor não tem certeza que vai receber. Deixa eu só tentar exemplificar aqui para poder ficar mais claro, tá? Vamos imaginar uma rede de restaurantes, uma rede de bares. Um determinado sujeito pode fazer a venda do estabelecimento de forma parcial. Então, ele pode pegar um dos bens dele e um dos... um determinada parte do estabelecimento e vender. Nessa hipótese, todo remanescente vai continuar com o centro patrimônio suficiente para poder liquidar todas as dívidas daquele empresário. Então, aqui não teria esse problema. Mas se ele vender grande parte do que ele tem, ou basicamente tudo, ele não vai ficar com recursos suficientes para poder liquidar o passivo que ele tem. Nessa hipótese, o que ele vai precisar fazer? Ele vai poder agir aleatoriamente? Não. Ele vai precisar contar com o consentimento expresso ou tácito a partir de uma notificação. Então, é necessário a realização de uma notificação para todos os credores, para que se esses credores responderem, ótimo, se eles não responderem, depois de um determinado prazo, aí sim nós estaríamos diante de uma aceitação tácita em relação àquela venda, em relação àquela comercialização, em relação àquele negócio. Então, aqui nós já entendemos, já verificamos o que é o trespasse, já verificamos o que é o estabelecimento e já entendemos quais são os requisitos para uma operação regular de trespasse. só que um contrato de trespasse, ele tem uma peculiaridade muito específica, peculiaridade específica é ótimo, né, mas ele tem um ponto muito específico e que precisa tomar muita atenção para quem elabora, principalmente se você for um advogado do alienante. E qual que é o ponto específico que você precisa ter de cuidado? O ponto específico que você precisa ter de cuidado na hora de fazer uma elaboração de um contrato desse é com a cláusula de não concorrência. Por que um? Por que um tanta tensão neste ponto? Por que tanta tensão com a cláusula de não concorrência? Porque a cláusula de não concorrência, ela é tácita, ela é presumida no contrato de trespasse. Quer dizer, se as partes nada dispuserem no contrato de trespasse a respeito de concorrência, o alienante ficará impedido de realizar atividades semelhantes, de realizar concorrência pelo prazo de cinco anos. Então, veja, se você advoga pelo alienante, você precisa tomar este cuidado. Você precisa constar expressamente a possibilidade do seu cliente, se assim ele quiser, fazer concorrência ao comprador. E por que esse é um detalhe importante? Por quê? Qual que é a lógica legal dessa cláusula? A lógica legal dessa cláusula é simples. Ela diz respeito ao seguinte. Olha, a partir do momento em que eu vendo um negócio, eu recebo um dinheiro. Então, eu tenho dinheiro em caixa. E além de ter dinheiro em caixa, eu vou ter o know-how. Então, a pessoa que está adquirindo não tem know-how, em tese. Não tem dinheiro, em tese. Por que não tem know-how? Porque ela está comprando álcool e que já veio. Por que ela não tem dinheiro? Porque ela usou para poder pagar o estabelecimento. Então, ela não tem nem dinheiro, nem know-how. Por outro lado, o alienante tem os dois. Tem em tese dinheiro e em tese know-how. Então, imagina, eu acabo de vender o estabelecimento, pego o dinheiro, pego o meu know-how e abro um estabelecimento ao lado. É óbvio que, ao fazer isso, eu vou provocar uma concorrência desleal e, provavelmente, eu vou provocar quebra desse outro que estava ali antes, que acabou adquirindo o meu estabelecimento. Então, o estabelecimento, o trespasse, ele envolve uma necessidade de um cuidado muito grande por parte do profissional que é advogado, elaborando, revisando ou analisando um contrato desse tipo, sobretudo em relação a essa questão de concorrência. Obviamente, também tem outro aspecto muito importante que envolve a parte contábil, que é a necessidade de um contador acompanhar para poder saber tudo que está efetivamente lançado naquele contrato, lançado na contabilidade, para que faça parte do contrato e resguarde o interesse das partes ali envolvidas, sobretudo pela responsabilidade que haverá em caso de algo não estar devidamente lançado na contabilidade. Aprendemos aqui, então, até agora, o que é trespasse, o que é estabelecimento, quais são os cuidados em trespasse, e agora a gente precisa evoluir no tempo e chegar ao que hoje está acontecendo, que acontecerá ao longo dos próximos anos, que é o que eu tenho denominado de trespasse virtual. uma nomenclatura que muitos dos meus colegas podem me enxingar, mas não tem problema, mas que eu interpreto como adequada ao momento e à situação a que se refere e ao que eu vou explicar, que é a realização de operação de venda ou negociação de estabelecimento virtual. hoje, o Código Civil, ele tem uma disposição expressa no seu parágrafo segundo no que se refere ao estabelecimento, que fala expressamente da possibilidade do trespasse, do estabelecimento virtual. Quando a gente fala do estabelecimento virtual, a gente fala daquele estabelecimento que está online. A gente fala, então, de algum tipo de estabelecimento utilizado pelos empresários para o exercício de uma atividade online. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Imagina um blogueiro, imagina um youtuber, imagina um comerciante online. Isso é a título de dado. Hoje, 70% dos comerciantes brasileiros já estão no mercado online. Então, perceba que o mercado online é algo que foi muito impulsionado pela pandemia e que hoje é uma realidade para todos nós. Então, a gente fala em um mercado online multibilionário que está por aí a rodo e que faz parte do cotidiano de todos nós. Quem que está aqui, quem que vai assistir esse vídeo depois que nunca comprou um produto online que não faz, às vezes, um pedido por delivery? Então, perceba que o ambiente online é um ambiente muito importante para os negócios online. Perceba que o ambiente virtual é um ambiente muito importante para os empresários em geral. Os empresários em geral, eles dependem do mercado virtual, eles dependem dessa negociação. Frankel, o que é o Trespasse virtual? O Trespasse virtual é uma operação de venda do estabelecimento estabelecimento virtual. Então, é uma operação na qual alguém compra, seja um outro empresário, ou seja, alguém que ainda não é empresário, compra o estabelecimento virtual de outro empresário. O Código Civil estabelece que estabelecimento virtual se sujeita às mesmas regras do estabelecimento físico. Então, o contrato de Trespasse de um estabelecimento virtual, ele tem que atender aos mesmos critérios, quais sejam a verbação na junta comercial, publicação no diário, e, se não sobrar bens suficientes, a liquidação ou a aceitação por parte dos credores. Mas vamos um pouquinho mais longe. E a parte da não concorrência que eu entrei? E como que vai funcionar o contrato de Trespasse de algo virtual efetivamente? Então, vamos numa realidade, tá? Vamos imaginar algum site, por exemplo, submarino, que só tem um âmbito virtual. Ou vamos imaginar algum outro site ou algum restaurante que trabalhe só com base em delivery. Como vai funcionar esse contrato? Qual que é o estabelecimento que será vendido? O estabelecimento que será vendido pode ser o blog, pode ser o canal no YouTube, pode ser o usuário aqui do Instagram, pode ser um usuário lá do LinkedIn, pode ser um site de comércio virtual. Quando a gente fala de um comércio virtual, legal, mesmo os requisitos. Quando a gente fala de YouTube, um canal no YouTube, legal, mesmo os requisitos. Mas a grande pergunta que eu faço, o grande cuidado que eu peço para vocês tomarem, se refere a não concorrência no ambiente virtual. Porque em um ambiente físico, é fácil você identificar, na grande maioria das vezes, a concorrência. Vamos imaginar, por exemplo, a abertura de uma lonchonete. A abertura de uma lonchonete no mesmo bairro é, sem dúvida nenhuma, concorrência. Em bairro separado, talvez, mas em outra cidade, com certeza não. a não ser, obviamente, que seja aquela divisão fronteiriça ali, entre uma cidade e outra. Mas, de forma geral, uma distância entre as duas é absolutamente normal, descaracteriza aquela situação do empresário, descaracteriza aquela situação da concorrência. Mas, se a gente pensar com bastante critério, a gente cria uma interrogação muito grande. Porque, onde será o ambiente de concorrência no âmbito virtual? Quer dizer que o cara, o empresário, o empresário, vendedor, não poderá abrir outro site? É isso? Se eu faço muitas vendas pelo Instagram, eu não vou poder ter outro usuário no Instagram? E no TikTok, eu vou poder? Eu vou poder abrir lá, nessa outra rede social, um outro canal? E aí? Então, qual o nível de concorrência é algo que você só vai saber no caso a caso, mas que você precisa deixar isso expresso. Principalmente, se o que estiver sendo vendido diz respeito ao rosto, à imagem de alguém que tem uma atuação muito grande ali dentro. Vamos dar um exemplo? Imagina, por exemplo, que eu esteja comercializando o Canal Mais Direito. E, seja vendido, o Canal Mais Direito e o Franco são quase uma figura só. Não obstante, eu tenha lá recebido vários dos grandes nomes da advocacia brasileira, que sai internacional, mas o fato de eu ter recebido várias pessoas, vários outros advogados, vários colegas de outras áreas, economistas, engenheiros, contadores, isso não minimiza o fato de que, de forma geral, é a imagem do Franco que está lá estampada. Ao vender o meu canal, eu, Franco, não posso mais aparecer em outro ambiente? Será que só a venda do canal é caracterizada como um traspasso virtual? Se o canal ali, ele já tem algum tipo de remuneração? por que não seria? Então, a venda de um canal no YouTube, a venda de um perfil de Instagram, a venda de um perfil de TikTok, pode ser considerado se ali houver uma atividade empresarial, um estabelecimento virtual, a negociação de um estabelecimento virtual e, portanto, um traspasso virtual. Nessa hipótese, o que nós teríamos, sem dúvida nenhuma, seria os cuidados necessários ou a atenção necessária por parte do advogado na elaboração de um contrato que atenda todos esses critérios de cuidado. E eu vou trazer alguns outros, porque aqui a gente trouxe os critérios e os cuidados que estão relacionados e diretamente relacionados ao traspasso físico. Mas no traspasso virtual a gente tem alguns pontos adicionais, como, por exemplo, e se houver um bloqueio de conta? Como que ficaria? Como que vai ser feita a transição no ambiente físico? Aquele que era a cara daquele ambiente vai ter que permanecer ali representando durante um determinado momento, durante um determinado período de tempo? Ou não? O nível de concorrência no ambiente virtual vai ser o mesmo? Vai ser maior? Vai ser menor? Imagine alguém que estabeleça um contrato de traspasso de um canal no YouTube e que ele seja a imagem própria e ele não se preocupe com isso. Ele vai ficar, basicamente, ou dependendo de interpretação de outros, alijado das redes sociais pelo prazo de cinco anos. Então é necessário tomar um cuidado na hora de elaborar para diferenciar o que é estabelecimento do que é a pessoa, diferenciar quais são todos os critérios ali necessários para poder fazer com que ele efetivamente possa realizar essa transição de uma maneira efetiva, de uma maneira clara, de uma maneira segura, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. E eu costumo falar sempre, se você já foi meu aluno e se você já acompanhou os meus vídeos por aqui, você sabe que eu faço de tudo para manter o controle. É extremamente importante que você não deixe o controle daquilo que está nas suas mãos com o outro. Então, se você pode e tem como controlar uma determinada atuação, você precisa controlar uma determinada atuação. então, voltando para o caso da não concorrência, se você largar o contrato omisso, de quem você vai depender para fazer a interpretação quando há ou quando não há não concorrência pela aparição daquela pessoa, aquela figura daquela rede social que tenha sido vendida em outra rede social. Então, vamos de novo lá no canal. Se o canal é vendido e não contém nenhum tipo de cláusula de não concorrência, quem vai interpretar se eu posso aparecer em outra rede social ou não? O judiciário? Eu, a outra parte, eu não posso depender disso. Eu não posso depender da outra parte para ter esse controle. Eu preciso que esse controle fique nas minhas mãos. Então, essa cláusula, isso tem que ficar muito bem redigido no contrato para que o direito de imagem da pessoa não seja confundido com o direito ao estabelecimento virtual, sobretudo quando aquele estabelecimento virtual disser respeito a uma figura chave, a uma pessoa específica. Vamos lá, vamos tratar de outro canal, vamos imaginar primo rico, primo pobre, o Tiago Negro. Se há uma comercialização daquele canal dele, tem que ficar muito atento a redação das cláusulas para que ele possa, se ele assim desejar, continuar aparecendo em outras redes. E ao mesmo tempo, quem comprar tem que ter a certeza não, eu não quero que ele apareça em outras redes. Então, perceba que quanto mais claro e mais objetivo isso for, quanto mais claro e mais objetivo isso estiver no contrato, menos chance a interpretação da subjetividade de outras pessoas estará. E aí, eu entro de novo em critérios objetivos e trago para vocês esse ponto que eu considero novamente e também super importante. Critérios objetivos. Ah não, então, peraí, a gente quer que ele apareça, mas ele só vai poder aparecer nas situações tais, tais e tais. Então, perceba como há um critério objetivo que a gente pode gerir em cá, como por exemplo, se houver a venda do canal Primo Rico, Primo Pobre, a principal figura que é o Tiago Negro vai poder aparecer em outras redes sociais desde que em quaisquer redes sociais ele nada mencione a respeito de investimentos ou a respeito de gestão de próprio patrimônio. Pronto, entrou em critério objetivo. Um critério objetivo que é ele só pode aparecer em outras redes sociais se não falar disso ou daquilo. É o critério objetivo que deverá ser observado para poder limitar qualquer tipo de subjetividade na interpretação de violação ou não daquele contrato de trespasse virtual. Então, veja que o trespasse virtual, o trespasse, só para poder falar isso de maneira mais correta, seria o trespasse do estabelecimento virtual, ele não é como um trespasse comum. Ele vai um pouco mais além e tem algumas exigências adicionais, algumas exigências a mais que precisam constar do contrato de compra e venda para que haja a proteção de quem vende e a proteção de quem compra. Sem esses cuidados, o trespasse virtual pode se tornar uma verdadeira aventura por todas as partes. E olha, e presta atenção bem nisso, o trespasse virtual vai começar a acontecer com muita, mas muita, frequência daqui em diante, incluindo operações em metaverso, incluindo operações no ambiente real que reflitam no metaverso, incluindo venda de perfis que nós temos aqui. A gente sabe o tanto que perfil, o tanto que a pessoa, o tanto que blogueiro interfere no dia a dia das pessoas que os acompanham. Então, é extremamente importante que eventuais negociações, e elas aumentarão muito, estejam detalhadas nos seus respectivos contratos. Espero ter trazido pelo menos uma pulguinha na orelha de vocês relacionado ao assunto absolutamente novo, um assunto que merece uma discussão mais aprofundada, principalmente nos reflexos do dia a dia. Continuamos na próxima semana, na próxima terça-feira, ou terça ou quinta, às 19 horas, seja por quaisquer dos canais virtuais que vocês estiverem acompanhando aqui pelo Instagram ou pelo YouTube. Um abraço forte e vamos falar cada vez mais sobre como você conquistar estabilidade elaborando, revisando ou analisando contratos, ou seja, através da advocacia extrajudicial. Um grande abraço e até breve. tchau. 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 Tchau.